Rapaziada, voltando com mais um vídeo galera, aqui pra vocês galera Olha o resultado da pescaria aí galera Já tratei aqui, já tá tratado Pode tratar ainda esses daqui galera Como vocês podem ver, essa aqui é grande Foi no anzol galera, foi de tarrafa não, foi de anzol esse daqui Aí, ó Deixa a grande galera Tem mais duas aqui, mas Aí galera Pescaria hoje foi boa Isso aqui é um judiar galera, ele tá vivo ainda Isso aqui galera, pra quem não conhece, isso aqui é a langosa É, em várias regiões também é conhecido como sarapó E mais só que aqui a gente chama de langosa galera A gente escorrega aqui só, ela não tem esse cama não, esse peixe não Ele, aí como é direitinho Olha o rabinho dele como é galera, bem fininho Tá vendo? Então é isso aí galera Só é um pequeno vídeo só pra mostrar vocês mesmo aí o resultado da pescaria galera Foi de só de anzol Tá vendo? Tá vendo? Eu já acho que tá de anzol E aí Obrigado.